E aí moçada, beleza? Esse vídeo é um anúncio. O meu amplificador com duas válvulas 12AL11, que você vê agora as fotos do processo de construção, coloquei à venda. A intenção era montar, fazer alguns testes, aprender um pouco mais, inclusive trabalhar com uma arcenaria, e aproveitar um pouco o resultado do trabalho. E agora é o momento de partir para novos projetos. Portanto, esse aparelho está com a sua oferta lá no Mercado Livre. O link para você dar uma olhada está aí embaixo. Características que eu preciso passar para você. É um amplificador com duas válvulas, mas ele não tem pré-amplificador. Se você colocar a sua guitarra aí, não vai sair um som. Na verdade, a guitarra precisa do pré-amplificador para que o áudio saia aí. Eu desenhei ele para algo que já tenha um sinal de pelo menos 1V de pico a pico na entrada. Quer dizer, o seu celular, a saída de um rádio, coisas desse nível. Pode ser um toca-disco também? Pode, mas tem que estar pré-amplificado, senão não tem som aí. Ele tem uma qualidade bastante interessante, gostei muito do resultado final dele. Tem uma potência média de 7 watts, medido. O alto-falante de grave com um pequeno indutor para cortar os agudos. O alto-falante de médio com um capacitor um pouco maior. E o de agudo, o tweeter com um capacitor pequeno. O projeto você encontra na minha página, o projeto completo dele. A fonte de alimentação é com diodos. Tem filtro na alimentação também para evitar ruídos. E é isso. Se você se interessou por esse aparelho, ele está disponível. Assim que for vendido, eu tiro esse vídeo do YouTube para não ficar aí gerando uma propaganda que não existe mais. Se gostou, procura lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo aí, vídeo normal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho